Olá pessoas evoluídas, agora a gente vai fazer a questão número 9 da prova objetiva de biologia do PISM1 da UFJF de 2019. O enunciado diz o seguinte, um dos primeiros cientistas a se preocupar com a luz no fenômeno da fotossíntese foi o alemão T.W. Engelmann, o qual provou que a clorofila absorve determinados comprimentos de onda da luz branca. Em 1881, utilizando-se de uma alga cladófora e de bactérias aeróbias que procuram altas concentrações de oxigênio, Engelmann pôde constatar que, através da decomposição da luz incidida em um pequeno filamento da alga, havia maior ou menor concentração de bactérias, dependendo das cores do espectro. Ele concluiu que em determinados comprimentos de onda, a fotossíntese era mais intensa, pois onde havia maior quantidade de oxigênio, havia maior concentração de bactérias. Isso mostra que a fotossíntese possui um espectro de ação, dependente dos diferentes comprimentos de onda da luz branca. E aí pergunta, a partir do experimento descrito acima, em qual das cores do espectro, Engelmann identificou menor concentração de bactérias? Para responder isso, é bom a gente lembrar que um dos produtos da fotossíntese é o gás oxigênio. Então, se eu tenho uma alga, é um indivíduo fotossintetizante, ela está ali dentro da água, sendo iluminada. Então, ela está fazendo a fotossíntese, ela vai produzir oxigênio. Só que se você ilumina ela com o espectro da luz branca, que passa pelo vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e violeta, você vai ter esse filamento da alga recebendo diferentes tipos de luz. E aí ele percebeu, graças a isso, que a fotossíntese é mais eficiente, dependendo do tipo de luz que está incidindo sobre aquele indivíduo fotossintetizante. E aí, como a fotossíntese vai ser melhor, você tem maior produção de oxigênio, e as tais bactérias aeróbias, que são aquelas que gostam do oxigênio, vão se interessar mais por ficar na região justamente onde tem aquele tipo de luz que a fotossíntese funciona melhor. E aí, nessa imagem que eu estou trazendo aqui para você, não é o mesmo gênero da alga, mas funciona da mesma forma, a gente pode ver então aqui um filamento da alga, que está aqui em verde para você, e aí temos o espectro da luz branca aqui no fundo, do vermelho até o violeta. E os risquinhos brancos aqui são as bactérias, elas estão se concentrando mais aqui por volta do violeta e bastante aqui por volta do vermelho e do alaranjado. E aí é bom a gente lembrar também que tudo que a gente enxerga é graças a uma luz que bateu naquela coisa e foi refletida. Por exemplo, esse livro aqui, ele é avermelhado porque está batendo a luz branca do sol e o vermelho está se refletindo e chegando nos nossos olhos. Agora, se eu tenho um indivíduo fotossintetizante, que ele é verde, isso significa que toda a luz que bater naquele indivíduo, o verde vai ser refletido. Todas as outras cores são absorvidas. Então a gente pode ver aqui, realmente, perto da cor verde, a concentração de bactérias é muito baixa, porque essa luz verde bate, é refletida, não é absorvida para o processo da fotossíntese, ao contrário das outras, que nem o vermelho e o azul escuro. Então a menor concentração de bactérias vai ser, sem sombra de dúvida, na cor verde. Letra C. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima questão.